O que é o Futebol? Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a variação que ele faz dos dois times. Qual é o jogo para você ligado na Globo? Começa a partida que muita gente está esperando para dar o jogo. O Hilton Pereira Sampaio com Bruno Pires e Leoni Rocha das Bandeiras. André Castro e Roberto Silva, todos os árbitros assistentes atrás dos gols. A posição é nova, ele bateu para o gol. Bateu para o gol. O universo escolheu a roupa e saiu para salvar o mundo. Podem de ferro 3 na sua tela quente. O universo escolheu a roupa e saiu para salvar o mundo. O universo escolheu a roupa e saiu para salvar o mundo. E abriu o placar do início do jogo. É, a gente estava esperando um bom jogo e os primeiros lances ofensivos foram ótimos. Começa a dar um bom ritmo o jogo, Caio. E esses 10, 15 minutos iniciais é que vai definir muita coisa da partida. Vamos ver como é que as duas equipes se acham. Posição legal, na observação do Bandeirinha. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Vamos ver como é que o jogador, hein? Vamos no lançamento. Bola, foi boa. E a posição, legal. Limpou, pode ficar. Perdi o ralado. Cachorro tá mandando aves, cruz, marrento, joque de porco. A dupla, Crenk e Tino. É, é o povo das filhas cacetadas do Faustão. Logo depois do futebol. Aí, ó, apertando junto. Ele tem prazer em marcá-lo. Jogou pra frente. Recebe. Vamos ver. Vamos pra ele. Ah, riscou pro gol. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Me manda pra longe. Agora o quebrou o contra-ataque. Chega pra lá do lado direito. Levou pro dentro, bateu no balão. Abriu espaço e bateu pra frente. Fora! Futebol na Globo. Uma que emoção. Vivo, viva intensamente na velocidade do 4G Líder. Jogou pra frente. Faz direção direta lá com o campo de abate. O que você jogava boa? Você achava legal? Vamos, Caio! Vamos, Caio! Como o técnico me fala isso, é que ou você não tá bem no jogo ou tá participando um pouco. Você preferia não ouvir. Se eu esquecesse de mim um pouquinho. Eu era melhor. O lançamento feito. Aí, então, o lançamento, um chutão pra frente, você pode escolher. O lançamento, o lançamento, um chutão pra frente, você pode escolher. Boa jogada. Marca pro gol! Boa jogada. O goleiro, esse goleiro é bom, ele de vez em quando aparece, ele cresce, ele vai para os lances com muita coragem, tem elasticidade, faz uma boa defesa. O goleiro, aí chegou e roubou, e o árbitro arbitra o fim da primeira etapa, 1 a 0. O goleiro, bola em jogo, para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Foi opção, se apresentou, segurou. Vai chegar agora na luta, o goleiro foi feito. Seja até o contra-ataque. Dominou e bateu. Agora uma espetacular defesa do goleiro, a de ter reflexo. Defesaça. Boa esticada. Boa esticada. Vai pregando bola, não consegue, trouxe por dentro, abriu o caminho para bater para o gol. Defesa é espetacular do goleiro. Lance cara a cara, ele teve frieza, esperou a definição e foi muito bem para pegar aquela bola. Fiz a ação defensiva na sequência. Nossa senhora. Não sei se teve intenção, mas aqui pegou, pegou. Se o juiz ficar apitando e conversando, conversando e apitando, essa foto vai ser cobrada lá pela 6h15 da tarde. Muita perdemos o goleiro. Bateu para não e ela passa com perigo. A cultura é nova. Abertura na direita. Voltando à frente e o lance individual, claro, sempre uma opção boa. Abertura na direita. Fez a defesa. Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Levou, bateu. É tiro de meta. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Magazine Luiza. Smartphone para todo gosto e bolso. Abertura na direita. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe. Conseguiu a jogada. Vinha ladrão. E ele perdeu a bola. Agora a chance do gol. Marcado. Ficou sem a bola. E não vai ter vida fácil. Sempre um marca o corpo e outro na sobra. Fez bem a jogada. Segure conta YouTube. Veja parte da nossas jogadas por. Testina. Aperta o jogo Ele tem prazer em marcar Quando você jogava boa, você achava legal Vamos Caio, vamos Caio Quando o técnico fala isso É que ou você não está bem no jogo Ou está participando um pouco Você preferia não ouvir Se ele esquecesse de mim Porque era o ordenador Meteu boa bola O lançamento feito E foi derrubado Aí o trabalho girou Se enfrentando Cruzou Mas é o que é isso Mexida boa Não é em nada a substituição E agora o árbitro apenta O fim do jogo Amém O fim do jogo